Deu ruim, hein? Chega ao fim o processo de Luiz Amel e Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano. Também vamos mostrar pra vocês que o Zé Felipe desmentiu sobre um show cancelado. E também vamos falar de uma meta aí que a Ana Castela acabou de atingir. Isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana Roda Vinheta. A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Cada mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí se você gosta aí do quadro Absurdos da Semana que consiste em nós atualizarmos vocês aí com as três principais notícias do dia do que está acontecendo no mundo da música sertaneja. Então já deixa o dedo no like, vamos atingir aí a meta de mil likes. Vou colocar uma meta baixa aí pra vocês atingirem. E isso ajuda muito o nosso canal a chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, tá? Sem muita enrolação, vamos direto ao assunto pra primeira notícia. Isso mesmo, turma. O cantor Zé Neto acabou entrando com uma ação judicial aí contra a ativista Luiz Amel. Quem lembra aí da polêmica que aconteceu onde o Zé Neto iria fazer, fez, na verdade, uma promessa, fez uma romaria aí em cima de um burro. E aí a Luiz Amel, na época, no ano passado, acabou fazendo várias acusações graves ao cantor e o cantor decidiu entrar na justiça e teve um resultado positivo para o Zé Neto. Isso mesmo, o Zé Neto, dupla com o Cristiano, acabou vencendo o processo movido contra a Luiz Amel. No ano passado, a ativista acabou acusando o sertanejo de maus tratos contra animais após ele pagar uma promessa. O cantor percorreu cerca de 230 quilômetros montado num burro no caminho entre Carmando Caia, no interior de São Paulo, até Aparecida, onde fica o santuário dedicado à padroeira do Brasil. A informação acabou revoltando a Luiz Amel na época, né, que fez questão de pronunciar através do Instagram. Quem lembra, né, ela falou mais ou menos assim. Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa, sei lá do que, e vai andar 1180 quilômetros em cima de um burro. Não foi você que fez a promessa, né, ajoelha no milho, vai andando. Não consigo entender. Sugeriu a influenciadora na época. Vou colocar, inclusive, o vídeo aqui da Luiz Amel na época. Da Luiz Amel revoltada com o Zé Neto na época. Gente, aí eu fico sabendo agora que um cantor Zé Neto, de uma dupla sertaneja, fez uma promessa, sei lá do quê, e aí, pra ele pagar a promessa, ele vai em cima de um burro, andando 1180 quilômetros. Cara, eu juro, não dá pra um tweet, tá? Mano, quando você fez a promessa, a joelha no milho, vai andando. Eu não tô entendendo, não dá pra, não consigo entender esse negócio. O pessoal já vai me xingando, ai, respeita a Romaria. Todos os anos, todos os anos eu mostro aqui as tragédias que acontecem nessas Romarias. O Estado lamentável, deplorável, o quanto você entender. Mulas, burros, cavalos morrem todos os anos. Sofrem horrores. É, tu sério. Vai você andando, vai de bicicleta. Aí sim ia pagar promessas, sabe? Não tem nada a ver com isso, cara. O pessoal público, eu devia dar exemplo. É o pessoal que fica também falando esse negócio pra mim. Ai, sempre eu ia... Gente, esses são os argumentos mais idiotas que eu já vi. A gente tá aqui pra mudar o mundo. Antigamente, né, tinha os gladiadores, jogava as pessoas nos leões. As mulheres sofriam, sofriam é ótimo, né? Todos os tipos de massacres sofrem ainda. E a gente não tá lutando pra que isso acabe. E a gente tá lutando todo mundo aqui, pra um mundo melhor. Por que os animais eu não posso lutar? A gente deve lutar. Só porque eles não podem gritar. Mas eles sofrem, sofrem muito das nossas mãos. Após a declaração da Luísa Mel, o Zé Neto acabou, né, entrando com uma justiça por danos morais contra a ativista. E segundo informações do portal EnOff, a justiça determinou que a influenciadora grave um vídeo de retratação. Isso mesmo, turma. A Luísa Mel aí vai ter que fazer uma retratação sobre o que ela falou lá atrás publicamente. Então vai ter que usar o seu Instagram aí e vamos esperar aí a resposta da Luísa Mel e a retratação, né, já que a justiça deu a causa ganha para o cantor Zé Neto. E aí, turma, o que vocês acham aí sobre essa notícia? Comenta aí abaixo, a opinião de vocês é muito importante. Eu acho muito importante o trabalho que a Luísa Mel faz, né. Acho que a gente tem que, não tem que ficar atacando a Luísa Mel. Porque, cara, por tudo que ela faz pelos animais, eu que sou apaixonado por animal, eu acho incrível, assim, sabe, toda dedicação. Até porque ela é uma ativista, mas toda dedicação, tudo que ela faz por diversos animais aí eu acho muito interessante. Mas neste ponto aqui, né, ela acabou fazendo algumas acusações que não cabia, até porque o Zé Neto não percorreu tudo que ela acabou dizendo. E o Zé Neto, inclusive, na época, né, acabou mostrando como os burros eram tratados. E o Zé Neto não pegava o mesmo burro do começo ao final da Romaria, né. Ele acabava trocando, ele mostrou que não teve maus tratos com os animais e tudo mais. Então, neste ponto específico, a Luísa Mel acabou errando, né, fazendo algumas acusações aí contra o cantor. Mas eu sempre vou tirar o chapéu para a Luísa Mel, porque o que ela faz pelos animais, muita gente não faz. Vamos para a próxima notícia, a falar deles, Zé Felipe, isso mesmo. Inclusive, faz tempo que o Zé Felipe não lança uma nova, né. Essas musiquinhas aí de TikTok e tudo mais, não desmerecendo. Mas eu acho interessante, principalmente para a galera do TikTok que gosta, né, fazer os vídeos e tudo mais. Não estou conseguindo entender, assim, mais ou menos, qual que é a vibe que o Zé Felipe está fazendo, o que está acontecendo, não é. Porque ele lançava música a cada dois meses, um mês e meio, dois meses, três meses, mais ou menos. Ele lançava uma música, faz tempo que ele não lança. Vamos esperar aí, não sei se ele está preparando DVD. Eu acredito que DVD não encaixa muito com a proposta que ele está entregando agora, né. Parece que ele se encaixou, né, se encontrou neste estilo aí de música. E o single encaixa perfeitamente aí com o estilo que o Zé Felipe quer seguir. Então é isso, o Zé Felipe acabou desmentindo, né, que teve um show cancelado no Rio de Janeiro. Acabaram associando essa notícia com o seu empresário, falando com o empresário dele, falando que dancinha não enche show e tudo mais. E ele acabou respondendo sobre isso. Confere o vídeo aí. Mandaram aqui uma mentira e se a gente não responde, essa mentira acaba virando verdade. Então é o seguinte, falaram que eu tive um show cancelado no Rio de Janeiro por falta de público. O único show que eu tive no Rio de Janeiro desse ano foi o Garota VIP do Safadão. E os outros foram tudo no interior, saca? Em Pensar de Cidade, show aberto ao público, coisa assim. Aí eu não entendo aonde que tira isso. Se é mente fértil, virar roteirista de novela, o que que é? Mas beleza. E eu decidi, né, por conta própria, fazer show só sexto, sábado e domingo, diminuir a agenda. Graças a Deus a gente tem proposta de fazer show todos os dias. Se quiser faz 40 shows no mês. Mas eu tenho minha prioridade, que é minha família, que tá com minha mulher, tá com minha filha, filha nova nascendo, a Maria Flor. Tem que dar essa assistência, tá junto, porque o tempo não volta, né? E tipo, muita gente posta muita coisa sem saber, falando que é empresário meu que falou isso. Pelo amor de Deus, velho. Primeiro, o empresário nosso, ele não tem tempo nem de ver a mulher dele, ele vai ter tempo de ir em podcast? Não. Pelo amor de Deus. Outra coisa, não para, cuida da minha carreira, cuida da carreira da Virgínia. Inclusive, um sócio nosso, amigo, agora operou de apêndice, saiu já da cirurgia, voltou da anestesia, tendo em telefone, o pau quebrando. Não para. Então, não acredita tudo que vocês veem aqui não, que muita gente posta coisa no site, no Instagram aqui, que tira a fonte da cabeça dela. Ele está muito mais feliz nesse estilo de música e eu desejo sucesso aí para o cantor Zé Felipe. Tamo junto, chama! E agora uma notinha rapidinho, né? Sobre a Ana Castela, isso mesmo, o fenômeno Ana Castela. O hype, né? O agro é hype, como diria o rodeio de aguariúna que a gente acabou comparecendo. A Ana Castela acabou de atingir a marca de um milhão de inscritos no seu canal do YouTube. É uma meta que a gente está tentando percorrer aí, né? Durante cinco anos, inclusive, se conseguir ajudar a gente aí com inscritos. Ana Castela chegou em pouco tempo aí, né? Ela é um fenômeno, né? Tem mais de 100 milhões na música dela, a Pipouco, junto com o DJ Cris no beat e também a Melody. E ela acabou atingindo aí um milhão de inscritos, parabenizar aí a Ana Castela, tá bom? E aí, turma, o que vocês acharam sobre as notícias de hoje? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Fumo! Mais tarde tem vídeo novo, hein? Tchau, tchau!